Bom galera, então, mais uma vez, boa noite pra vocês, agradecer a presença aí, hoje é 29 de maio, né, são 20 horas e 53 minutos, vamos fazer pelo menos uns 30 minutinhos, 40 minutinhos de live, né, pra encerrar o chave de ouro na nossa semana. Deixa eu só recular a luz rapidinho aqui. Bom, então, ontem nós tínhamos começado a parte de geração do código intermediário, certo, e eu tinha falado da importância, né, do código intermediário, das características relacionadas a essa etapa, certo, que depende de alguns aspectos, pra síntese, né, digamos assim, pra geração do código de máquina-alvo, né. Tinha falado também de que as análises anteriores, na verdade, elas servem como fase de análise, certo, a gente tem as três análises, né, e que a fase síntese, na verdade, ela serve como condicionamento, na verdade, pra representação intermediária, certo, considerando como elementos, né, estruturas de dados, certo, a arte sintática, né, e mais dois elementos que eu vou falar mais pra frente, como representação, certo, como representação, certo, de algo intermediário, né, não seria um código, mas seria a estrutura lógica, né, a estrutura aí paramétrica pra essa leitura, certo. Deixa eu só ver um negócio aqui rapidinho, de novo aqui. E ontem eu tinha falado da primeira parte, dar uma adiantada aqui, rápida, foi justamente da parte de árvore, gráfico e sintaxe, tá certo, então, da mesma forma que a gente tem, que a gente trabalha aí com alguns elementos, né, relacionados à distribuição, certa, a hierarquização, então, a parte de geração de código intermediário, ele pega também essa mesma lógica, né, tem essa mesma sinopse aí da questão da hierarquia da parte da análise sintática, tá certo? Então, tem essa pequena diferença entre elas, basicamente, por conta da representação. Na análise sintática, a gente cria todo o processo de de recursividade, na verdade, de leitura, né, então, o da esquerda pra direita, da direita pra esquerda, o cima pra baixo, né, mas aqui, na análise sintática de derivação, que no caso, pra representação de um modo geral, é mais uma representação só da estrutura, de maneira geral, principalmente pra questão dos operandos, né, então, tem falado ontem, que pra os dois conceitos, seja o próprio conceito pra questão da derivação em si, certo? Ou sendo um processo, digamos, descrito, né, ou pra apanhar a representação, certo? Então, esse processo de representação, ele também varia de acordo com o tipo de de entrada que você tem naquele leitor, certo? Seja um leitor da questão da própria hierarquia, né, então, você tem uma gramática, certo? Que vai representar esse leitor, ou apenas pra questionar a representação formal. E até tem comentado ontem, né, será que as duas linguagens, tanto a linguagem-alvo quanto a linguagem que você tá compilando, elas precisam, né, digamos, desse processo, não necessariamente, certo? A própria árvore de derivação, ela vai dar uma estrutura de uma visão geral a partir da sintaxe que a gente gera, certo? Então, pra análise sintática, a gente usa uma árvore de derivação. Pra geração de código intermediário, a gente usa uma árvore de sintaxe, certo? Porque você tem na gramática que o processo, ele é feito da mesma forma, né? É como se essa árvore de sintaxe, ela gerasse lógica, né, digamos, de fluxo pra ambas as linguagens, as duas extremidades, certo? Elas terem essa visão, assim, de fluxo, de percorrimento, de resolução do problema. Então, se você alterar a gramática regular, basicamente, você tá alterando, certo? A hierarquia, né, os processos que a gente fala de leitura, certo? Pra um dos lados, seja o lado da linguagem alva, seja o lado pra linguagem objeto, na verdade, a linguagem de fonte que a gente tá gerando, certo? Então, eu também tinha falado, na verdade, parênteses slide, né, que a árvore de sintaxe, ela se baseia em um gráfico de sintaxe, então, como eu falei ainda agora, eu falei um pouquinho de fluxo, se você falar de fluxo, você vai ter que falar de gráfico. Lá, em automat, né, vocês pagaram comigo, acredito, e a maioria de vocês, e a gente falava bastante dessa questão de complexidade, da questão de mobilidade, certo? Se você pegar o percurso, né, que o fluxo, ele executa, aquele percurso pelo qual o fluxo, ele se baseia, certo? muitas vezes, muitas pessoas, às vezes, muitos programadores, às vezes, perguntam como é que esse processo funciona da maneira geral, né? Pô, como é que eu vou fazer? Sei lá, pegar uma linguagem, um código em acento, transformar em C, um código em C, transformar em Java, ou o código em acento vai direto para Java, certo? Tem que passar por esse processo de esquematização, que é isso que a gente está vendo agora, não tem para onde correr. Independente do que vocês falem, independente do que vocês imaginem, certo? A lógica é essa, pega a árvore sintática, né, que vem da árvore derivação, certo? Vai se gerar uma árvore de sintaxe, sintaxe em relação à estrutura lógica da linguagem, certo? E a estrutura lógica, você vai gerar um gráfico de sintaxe. Então, as linguagens vão ter que ter a mesma caracterização de fluxo. Se você der quatro passos, três passos, até chegar nesse último filho, você vai ter que chegar nesse último filho, certo? Pode até dar mais passos relacionados à questão do uso, né, à questão do fluxo, certo? Mas, a lógica, né, a apresentação, ela vai ser a mesma. Por isso que o pessoal chama de grafo de sintaxe. E eu tinha fechado aqui nessa questão do conceito dele, né, que é o grafo a ciclo dirigido, como a gente tinha falado ontem, que é para expressão, ele identifica as suas expressões, certo? E são construídas com as mesmas textas que o pessoal trabalha para a representação formal, certo? Então, a partir dessa visão que a gente tem aí de representação formal, de representação de sintaxe e de todos os processos de sintaxe, a gente também pode gerar esse grafo de representação, beleza? Então, o DAG, ele fornece o compilador de dicas importantes sobre a geração de um código eficiente, algumas dicas, principalmente relacionadas, acho que eu não botei aqui, botei não. Algumas dicas relacionadas, como, por exemplo, a quantidade de filhos, ou a quantidade de nós, certo? A quantidade de operandos, se aquele operando, ele é possível de ser implementado a partir de uma gramática regular na outra linguagem, né? Então, por mais que a gramática, ela tenha uma sintaxe totalmente diferente de uma da outra, se você pegar, por exemplo, Java e Assemble, Assemble, certo? Todas conseguem seguir o mesmo fluxo. Se você pegar aí, por exemplo, Assemble, e a partir de Assemble, quiser desenvolver algum mecanismo, né? Ou algum tipo de código, e entender, identificar que você vai ter que fazer aquele mesmo fluxo, né? Então, no mesmo fluxo que a gente joga no Java, a gente também pode desenvolver no Assemble, certo? Isso vai variar bastante. Deixa eu só, rapidinho aqui, desligar o celular que está chamando aqui. Pronto, certo? Então, sei lá, você pega aí o Assemble, o Assemble tem aquelas primitivas, né? De você comparar se é maior ou igual, se é menor ou igual, certo? Se é igual, se é diferente de zero, né? Jump.0, jump.0. E são saltos condicionais ou não condicionais com o Jam, né? Que você também segue o mesmo salto, certo? Ou você tem a condição verdadeira ou você tem a condição falsa. Se ela for verdadeira, vai para o próximo salto. Se ela for falsa, ela também vai para o próximo salto. Mencionado, implementado no fluxo, você cria dado aquele cenário, dado aquele algoritmo que você quer tratar, certo? Então, observe que não depende das palavras, não depende das primitivas, depende da estrutura lógica, certo? Da linguagem que a gente pode ter para construir. Alguém de vocês tem alguma pergunta? alguma dúvida relacionada a isso? Acho que não, né? Está todo mundo tranquilo aí, né? Então, seguindo aí, certo? A gente pode pegar esse exemplo desse gráfico, dessa expressão regular aí. Você pode ter essa expressão regular voltada para qualquer tipo de linguagem, Alto nível, baixo nível, mas todos têm que seguir essa questão desse fluxo, né? Tem também outro elemento que é importante para o pessoal, além do gráfico também, certo? São as tuplas, né? N+, tuplas, essas que eu já tenho falado ontem também, certo? Que são as lógicas de escrita. Você tem a lógica estrutural, que é essa que eu mostrei agora, só que é a lógica estrutural, certo? E outra coisa, você tem a lógica de escrita dos comandos. Então, eu desenho, eu defino o escopo a partir de um grafo, certo? A partir da árvore de sintaxe. E também vou ter que definir a lógica de escrita do código, para saber exatamente quais são as ações, quais são as tarefas que aquele código ele realiza, certo? um código intermediário de três endereços, que o pessoal chama, cada instituição faz referência, certo? A posição de memória ou ações que a gente precisa ter relacionadas à ação que você vai fazer. Então, as ações, geralmente, os códigos intermediários eles realizam, são basicamente atribuições, na verdade, são comparações, são posicionamentos, então, quais são as opções que a gente tem de manipulação da informação dentro da memória, certo? acessar a memória pode ser também uma opção. Reserva de espaço de memória para a questão de variável pode ser outra opção. Reserva de espaço para construção ou de nova atribuição ou de qualquer outro valor também pode ser outra. E por aí vai. Então, varia bastante aí de acordo com cada de linguagem. Aí, aqui a gente tem um exemplo, X aí, tem dois pontos iguais, A mais B vezes C. Então, a gente tem aí o que ele chama de três endereços, que na verdade, três endereços eu não vou nem cobrar em pró, certo? Que você pode ter uma reserva de memória, um T1 e T2 são espaços, variáveis temporárias, e que você pode manipular. Nesse exemplo aí, ele faz a reserva só da memória para o cadastramento, na verdade, para o depósito de variáveis temporárias, certo? e o slide até cita, que o código 3D pode ser implementado através de quadro ou quinto. Você pode reservar várias variáveis diferentes para você fazer operações que também são diferentes, né? Observe aí que eles separam. O T1 recebe V vezes C, né? T2 recebe A mais T1, certo? T2 recebe A mais V vezes C e o X recebe quem? Recebe T2. É um hábito bem comum na programação, né? Para a gente fazer essas reservas, né? Acho que vocês também já criaram variáveis auxiliares, acho que vocês já criaram esses estruturas de dados que a gente está acostumado a manipular, certo? Então, essa lógica ela também é importante para a definição do escopo, para, enfim, seja para a questão de salto, seja para a questão de construção de modelos e por aí, por aí vai, certo? Aqui também tem outro exemplo, a gente tem uma expressão regular, certo? A mais A asterisco, né? Que multiplica B menos C mais B menos C asterisco D. Como é que ficaria a questão do gráfico acíclico, né? Para a representação. Aí você teria aí, certo? Como eu falei, ele não representa o esquema da gramática, é só o esquema dos operantes, porque a gramática pode variar de acordo com cada tipo de linguagem, certo? Seja debaixo da linguagem alvo. E ao lado direito aqui a gente tem um código. Ele vai atribuindo por pedaços aqui, certo? Observe que ele faz por operações, né? A gente tem um processo daqui, B menos C, né? B menos C vai tratar nos dois aspectos aí, ó. Ele atribui, ele resolveu as partes de memória para atribuir B menos C. Então eu posso usar B menos C aqui e posso usar B menos C aqui, né? O A vezes T1 T1 vai ser B menos C, certo? Então, T2 vai ser A vai ser esse aqui, o T2, ó. T3 vai ser A mais T2, né? A mais T2, porque T2 vai ser A vezes 3. T4 vai ser T1, B menos C, né? A vezes D e T5 vai ser T3 mais T4, certo? Qual a lógica desse qual objetivo, na verdade, do score de três endereços? É só mais a questão de você definir como é que você pode representar aquele comando, certo? Em várias hierarquias. Então, se a gente for e você tiver linguagens que são funcionais, que você não consegue fazer uma expressão regular completa numa linha. Então você vai ter que quebrar ela por etapas. Então, essa quebra de etapas pra você, sei lá, o A mais B mais o A mais A asterisco multiplicado por B menos C mais B menos C asterisco vezes D tá em alto nível, certo? Mas tem linguagem que você não consegue fazer essa escrita aqui numa linha. A sena a gente não consegue fazer isso aqui numa linha. Então, como é que eu vou quebrar essa lógica aí de alto nível que a gente tem aqui pra construir a sena? Você vai ter que fazer várias etapas, certo? A partir dos registradores pra que você chegue nesse processo aqui. Então, aqui tá a descrição funcional aqui de como é que seria essa realidade ação, certo? Essa definição desse aqui. As quadras são construídas através de quatro campos, na verdade, certo? Então, varia de acordo com cada linguagem de programação pela qual a gente trabalha, certo? Então, a gente tem parecido com a gente que a gente também já tinha visto lá em autônomo, né? Você vai ter um operador e dois operantes e o resultado que ele vai ter porque você vai ter a operação existente entre os dois lados. Como eu falei, né? No Java, a gente faz a expressão regular normalmente, certo? De alto nível. Mas no Assemble você vai manipular registradores, então... É, lá no Assemble é aqui, né, cara? E lá no Assemble você vai manipular registradores, certo? Por mais que... A gente chama a galera pra cá, Vinícius, por favor? E lá no Assemble você vai manipular com mais primitivas, certo? Então, a lógica é basicamente essa. Operação operando, certo? E o operador pra que a gente possa ter um dado resultado. Algum dos que tem alguma dúvida? Eu não gosto de deixar alguma pergunta. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer comentar nada? Ian aí, que é um cara que sempre participa. Não quer falar nada não, Ian. Não, Ian. Certeza? Nenhuma pergunta? Se alguém quiser perguntar, fica à vontade, certo? Beleza. Vamos embora, né? Só rapidinho aqui a gente tá coisando slide aqui. Só um minutinho, certo? Bom, vamos lá. Então, as tribos são formadas por um operador e dois operandos, né? As quadras, já que são construídas por vários campos, né? Então, observe aí que a gente tem aí basicamente três tipos de ações. se você tem a atribuição, certo? Isso tem nesse primeiro parênteses aqui, na verdade, a atribuição. Aqui você vai ter... Vamos chamar aqui de vezes, né? Vezes, um vezes, um vezes. Então, aqui ele chama de quadroplante, certo? Aqui você já vai ter a tripla, que já vai ser um operador e dois operandos. Então, é diferente um pouco da quadroplante, como a gente também já tinha falado, certo? A representação utiliza os ponteiros para a própria estrutura, evitando a nomeação explícita dos temporários, conforme a gente já tinha falado. Aqui, ele, na verdade, já passa menos argumentos, né? Deixa eu ver aqui desse primeiro aqui, ó. Você vai ter aqui, ó, operador, argumento um, argumento dois e resultado, certo? Por isso que ele chama de quadroplante. Da tripla, você vai ter operador, argumento um e argumento dois e não vai ter o resultado, né? Deixa eu só voltar aqui mais uma vez, né? O resultado aqui ele cria, ó. São esses tzinhos aqui, ó. Então, observe aqui que eu vou dividindo, certo? Então, quanto mais dividir, vai aumentando a tupla. Sei lá, esse t5 recebe t2 mais t4. Eu poderia criar o t5 que recebe t2 e um t6 que recebe t4 e t7 ser t5 mais t6. Já aumentaria mais uma tupla. Já aumentaria mais um fluxo, certo? E por aí a gente poderia percorrer. E aqui eu já não crio, certo? Aqui eu já faço só a questão das triplas. Eu não chego nem, na verdade, a criar os resultados que são aquelas variáveis que eu crio, ó. Pra quem se perdeu aí, observe que a quadra vai ter uma variávelzinha que a gente cria, ó. Que é o resultado. E os argumentos, tá certo? E aqui já não vai ter que vai ser a tripla pra pra essa variação que a gente também trabalha. Tem aqui alguns exemplos também, né? Da atribuição 5, certo? Em C, a gente utiliza assim, C++, né? E a tradução em relação a código de três endereços funciona dessa forma. Então, a escrita da coisa, certo? Se você vai ter uma, duas ou mais operações, na verdade, existentes entre os operandos, né? A operação binária com atribuição já é diferente, ó. Certo? LR recebe LD1, OPLE2, né? Em C fica X, recebe A mais B. A tradução também pra tupla, ela fica nessa aqui. Por isso, ela chama de pseudo-algoritmo, certo? Porque a anotação é essa. Você vai ter que esse resultado aqui, né? E a operação entre os operandos que você vai ter entre essas tuplas. Expressões mais complexas são traduzidas também a partir do processo mais complexo, tá? O S, dois pontos, é para que? O S, vamos voltar aqui, certo? Eu vou passando esses slides e você diz aí, certo? Vou começar do começo. É nesse? Não, né? Dois pontos, né? Dois pontos é mais só a anotação, só de atribuição mesmo, certo? Em linguagens mais antigas, tipo, eu acho que o próprio Pascal acho que usa dois pontos. Não, é só para dizer que é um recebimento, um recebimento. Eu acho que o próprio Pascal, se eu não me engano, dá essa anotação de dois pontos igual. Até a década de 90, a gente não usava assim, não sei. Eu aprendi na minha época que era assim, não sei se tira ideia. E não é porque eu sou tão velho não, lá de 2005, viu? Quando eu comecei a minha graduação. E antigamente o pessoal usava essa atribuição, são dois pontos, mas a tradução na verdade não é essa. Como você se confundiu aí, é o comum que a galera faz, né? Então, aqui é uma atribuição que é igual a essa, tá entendendo? Então, dois pontos aqui é igual e representa isso aqui, ó. Então, tem essa característica que a gente acabou de falar, entenderam? Operação binária é a mesma coisa, como a gente também já tem falado, certo? Então, a gente tem mais um exemplo aqui, né? Você tem o código C, C++, C, A, B, certo? E a tradução vai ser o recebimento a partir desse código também, né? Expressões mais complexas são trazidas a partir de uma série nesse formato, como a gente acabou de falar, certo? Então, podem ter expressões totalmente sem noção aí, para muitos de nós, certo? E que na verdade elas podem, digamos assim, serem representadas também de várias formas, né? várias variáveis temporárias também são criadas para criar também variáveis, no caso, resultados intermediários, certo? E aqui a gente tem um exemplo, Aqui é a expressão em C, C++, né? A recebe B mais C vezes D. Aqui não tem precedente, né? Se você não botar de parênteses aqui, a precedência vai ser de quem? De eles dois, automático, né? E a tradução aqui, você teria a partir de um código, né? Que você tem que dividir, certo? O T1 recebe C vezes D e o A recebe B mais T1, tá certo? Então, como eu falei, como não tem precedência, às vezes, até alguns ideais, na verdade, elas nem utilizam-se, né? De mecanismo de precedência, certo? Então, é um processo que não é normal, é um processo que não se torna natural da gente ter justamente essa visão, essa característica de definição de precedência, certo? Aqui tem um exemplo de código, três endereços para o comando e atribuição. Então, a gente tem A, recebe B vezes menos C mais B e menos asterisco. E aí, a gente tem toda a descrição das, do código de três endereços que tinha meio da tupla, Das endereços, na verdade, perdão. Pela qual a gente também caracteriza. Aqui também tem mais outro exemplo, né? Olha o while aí, como ele fica, a tradução aí em código intermediário, olha. O while, né? I mais, mais, menor ou igual que K, XI recebe zero, XI recebe zero, XI recebe zero, né? Então, veja aí que ele, eu acho que também vocês não pegaram o tempo do go to, né? Mas antigamente, certo? É bem que interessante, né? Antigamente, certo? A gente, por mais que saiba que é que dando true em termos de, ah, não entendimento da regra, a gente sabe que desce, certo? Para a linha de baixo. Antigamente, o compilador, os compiladores não faziam isso. As ideias também não faziam isso, não, certo? Então, eu tinha que botar go to, tipo go to aqui. O go to a gente não usa em acel, a gente usa o jamp, né? JMP, né? Mas até algum tempo, algumas linguagens mais antigas, como o próprio pascal, certo? Pascal não, pascal, perdão. Não se tinha essa noção de salto. Então, enfim, maior do que K, vá para L2. Aí você criava a primitiva de L2, que era como se fosse abertura de chave, fechamento de chave. Então, antigamente, o pessoal usava o go to, usava bastante o go to. É tanto que hoje ele é uma piada, né? ele é um meme, certo? Para o programador. Porque é um conceito tão abstrato, né? De vá para, certo? Se tivesse go to, ele não iria para K1. Na verdade, ele iria para a próxima linha, exato, certo? Mas, Ian, antigamente a galera não tinha essa noção, assim, de esquematização de código, não, entendeu? Os códigos antigamente eram muito bagunçados. A galera, tipo assim, implementava todas as labels, né? Vocês aprenderam assim, mas sabem do que eu estou falando. Em determinada parte do código. A gente faz isso hoje em dia, né? Os procedimentos, as funções de C, geralmente a gente deixa separadas, né? Numa biblioteca ponto H, ou no começo da janela, daquele código, na tela principal, ou no final daquela tela principal, né? Tem sim. O go to em C, ele é muito usado para a parte gráfica. Não sei se vocês chegaram a aprender parte gráfica, eu não sei. Mas, por exemplo, a manipulação de pixels, a manipulação de informações visuais, ela é muito usada na questão da base, do posicionamento de tela, certo? Eu não sei exatamente a medida, eu não me lembro qual é a medida, porque faz muitos anos que eu programei isso aí. Não chega nem a ser pixel. É outra unidade de medida, que o C, ele usa. Acho que é size, acho que é espaço de tela, tamanho de tela, na verdade, certo? A cada, digamos, resolução que você tem em uma placa de vídeo, cada resolução que você tem na sua máquina, ele cria um intervalo lá que você vai ter que calibrar, vai ter que ir manualmente. Então, se for que a minha tela, ela tem um size lá de 220, estou dando um exemplo. Se eu botar do size, de 221, ele já fica fora da tela, mas tem algumas telas que pegam, está entendendo? Então, não é responsivo, que nem a maioria dos softwares que a gente tem hoje em dia, de interfaces mais sofisticadas, né? É um processo muito artesanal aí, está entendendo? E traduzindo, ao pé da letra, como o slide ele bota, então, assim, para algumas pessoas, para alguns programadores, isso aqui não pode fazer sentido. Vocês estão entendendo? Todo mundo, por que a gente sabe que esse wide vai para a próxima linha? Porque todo mundo sabe que vai para a próxima linha. Mas se você pegar algum programador, sei lá, dinossauro da vida aí, certo? O cara nasceu, viveu e morreu. Morreu não, porque ele está vivo, né? Mas o cara nasceu e viveu nos anos 60 e 70, e nunca mais pegou em linguagem de programação, se ele pegar isso aqui, ele não vai entender. Ele vai chegar aqui e vai dizer, beleza, mas vai para onde? Vai para essa ou vai para essa? Vocês estão entendendo? Então, essa anotação que está implícita, isso aqui é uma semântica. A gente sabe que o próximo passo vai para a próxima linha, mas nem sempre essa semântica foi assim. Nem sempre iria para a próxima linha. Às vezes, está aqui e vai para outro pedaço. Aí está nesse pedaço, volta para cá. Então, essa mobilidade aqui de fluxo que uma linguagem mais antiga ela faz, ela é totalmente diferente dessa perspectiva que a gente tem hoje em dia, certo? Então, tem essa diferença aí que é importante para a gente entender. Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta? Fique à vontade aí, certo? O laço fora é diferente? Cara, também. Eu te confesso que eu não lembro. Eu lembro que Pascal não precisava ter o go-to, tá entendendo? Pascal e C, elas são linguagens, Ian, vou perguntar essa sua. Elas são linguagens que você não precisa ter esse excesso de artesanalidade, vamos falar assim, certo? Você não precisa posicionar linha a linha, certo? Fluxos que listos que tem que começar após a validação daquela expressão. Porque a gente sabe que a lógica de algoritmo, a lógica de algoritmo básico, é que ele percorra a próxima linha se for verdadeiro, tá entendendo? Isso é uma lógica comum, uma lógica do concesso comum, universal. Mas nem sempre, eu não sei exatamente se garantir essa data, essa época, mas nem sempre se tinha esse pensamento, você tá entendendo? Eu não sei se com a crise do software lá em 72, com o Jaxra, a galera teve essa visão aí de fluxo, de acoplamento de fluxo, ou se foi mais uma questão assim de, como é que eu vou falar, otimização de processamento, porque se você gerar um fluxo que ele fica, do jeito que eu tô fazendo com o mouse aqui, ele fica inibindo e inibindo várias vezes, pode gerar um excesso de hardware, né? E um fluxo mais organizadinho assim da S1, certo? Pode otimizar espaço, pode otimizar memória, pode até otimizar a distribuição dos arquivos, a otimização da informação dentro do disco risco, tá entendendo? Mas eu acho que o Fon chegou a ter o GoToNan, pelo menos nessa linguagem mais nova, nas linguagens de 85 pra cá, cara. Mas eu não sei se o Clip, ou Cobol, linguagens que tinham paradigmas mais funcionais, mais de operação, né? pra ser mais exato, pra ser mais exato, perdão. Eu não sei não, viu? Sendo bem sincero. Mais alguém, tem mais alguma pergunta? Fique à vontade aí, certo? Joia? Acho que ficou claro aí pra todo mundo, né? Essa lição aí, certo? Vamos passando aí. E aqui a gente saia, na verdade. Tem aqui algumas questões. Mas... vocês podem fazer também, certo? Eu queria até conversar com a turma, mas tem pouca gente, pra gente fazer algumas discussões. Vocês, o que é que vocês preferem? Eu tô perguntando porque eu vi várias sugestões lá no questionário, certo? Vocês preferem que eu faça só a prova ou vocês preferem que tenha lixo de exercícios? Porque eu teria as práticas de programação, porque a logística é muito complexa. E muitas pessoas, muitos alunos reclamaram do excesso de atividade dos professores. Tem algumas disciplinas que eu já tirei os exercícios, tô deixando só a prova. O que é que vocês acham aí em relação a isso? Vocês preferem só a prova full, né? Ela vai lá no 5. Ou vocês preferem dividir, que a gente fez no primeiro estágio, certo? A gente basicamente tem duas semanas, né? Próxima semana eu vou trazer palestra, como eu tinha falado. Na outra, eu posso fazer um exercício com a turma também, posso trazer um listinho das questões que a gente resolver na sala. Mas aí a gente faria nas aulas, né? E não fora da aula. O que vocês acham? Vocês acham que eu posso passar uma enquete e vocês, pelo que vocês decidirem, na verdade eu posso readaptar isso aí, né? Deixar alguma preferência ou não? É melhor a enquete, né? Pronto, eu vou fazer assim, agora não, né? Porque eu tô largando agora, vou dar uma descansada porque eu tô muito cansado. mas na segunda-feira eu vou gerar o Doodle, certo? Doodle, ele é um software que eu acho que vocês já ouviu falar, acho que eu nunca rodei Doodle com vocês não, né? E no Doodle eu vou fazer essa enquete lá, certo? E vou disparar com uma mensagem lá pra pro virtual. Pra quem não conhece a ferramenta, é essa daqui, ó. E eu vou validar, certo? Pra saber quem o que é que vocês preferem. Vocês preferem só pro, vocês preferem elegir exercício, elegir exercício com prova, tá joia? Se eles têm alguma dúvida, alguma pergunta, alguma sugestão, nada. Tranquilo? Bom, então, bom fim de semana pra vocês, certo? Vamos lá, descanso, dá uma aliviar, né? Quem tá pudendo aí, certo? E a gente vê na quinta-feira, certo? Fazer um esforcinho aí pra ver se eu consigo trazer ele lá pra ele palestrar pra vocês. Ou qualquer outro palestrante amigo meu. Tá joia? Então, um abraço aí pra todo mundo e a gente se vê na quinta. Aliás, na quinta não, na segunda, né? Na aula de HC, tem o X, certo? Não esqueçam. Mais compiladores na quinta. Valeu, vocês.